Isso é uma bomba, para voçar isso é uma bomba, para brilhar isso é uma bomba E não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe assim, assim, assim Uma mão na cabeça, uma mão na cabeça, movimento sexy, movimento sexy Uma mão na cintura, movimento sexy, movimento sexy Tudo assim, tudo assim, tem a parede Arriba Fregando a mão para a Suzuki Arriba, arriba Para o movimento é muito sexy, sexy Assim todo o mundo, uma panha na cabeça Vou, vou, vou Uma mão na cabeça Um movimento sexy Um movimento sexy Uma mãozada Para cima, para cima Para cima, para cima Para cima, para cima Um movimento sensual Um movimento sexy Um movimento sexy Sexta, se vem a sua sua com esse baile Que é uma bomba Que o maior é sua sua bomba Ei Oh, mano Que o maior é sua bomba Que o maior é sua bomba Que ele Saskia Que vai enfrucando Eu quero menos Eu vou, eu vou Meухa Acaba 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 Agora Acaba 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 Bira E vira Pericordate Pericorda no discurso Amor